Olá, tudo bem? Tudo bem, caminhando aqui né? Bom, então eu vou falar em francês, então muito obrigado por fazer essa reunião, pois isso vai mudar um pouco a turnê que nós devemos anular, pois normalmente você vai vir à França. Então, para começar, você poderia te apresentar rapidamente para aqueles que não te conhecem? Ok, eu sou Djamila Ribeiro, sou Mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, escritora, tenho três livros publicados, o Lugar de Fala, que foi o primeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, e o último, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, foi o segundo, e o último, o Pequeno Manual Antirracista, como vocês podem ver, todos com edições francesas, e sou coordenadora da coleção Femininos Plurais, que é uma coleção didática, acessível no preço, a gente já publicou oito autores, negros e negras, e o nosso objetivo é levar temas que são muito restritos à militância ou à academia para um número maior de pessoas, e sou feminista, ativista já há muitos anos aqui no Brasil, ativista antirracista. Você só poderia mudar um pequeno a sua câmera, porque está cortando a testa, um pouco mais para cima, ah, sim, está melhor, é, ok, ok, então, você é já vindo em França duas vezes, pode-se falar um pouco da experiência que você teve com o público francês? É, mas para a gente que está no Brasil, né, produzindo reflexões críticas aqui no Brasil, é muito importante que os nossos trabalhos sejam traduzidos, já que é muito difícil tradução de livros de não-ficção, em português brasileiro, né, para outras partes do mundo, ainda mais a gente falando de assuntos como esses, né, de racismo estrutural, sobre feminismo negro, então, para a gente é um lugar muito importante, porque geralmente aqui no Brasil a gente só lê o que vem de fora e não valoriza muito as próprias produções feitas no Brasil, a própria academia no Brasil ainda é muito eurocêntrica, muitas das autoras que eu estudo ainda são pouquíssimas, pouquíssimas estudadas, pouquíssimo estudada, estudadas no Brasil, Lélia Gonzalez, Luísa Bairro, foram autoras que eu tive contato pela militância, não pela academia, nos meus quatro anos e meio de graduação em filosofia e mais dois anos de mestrado, eu não estudei nenhuma autora mulher europeia, quiçá uma autora negra, então, para a gente é muito importante mostrar que no Brasil tem reflexão crítica de qualidade, qualidade, não olhar só para os Estados Unidos, né, que acaba dominando muito o debate sobre as questões raciais, teoria racial crítica, e de traduzir os nossos trabalhos tem sido uma experiência muito importante, sobretudo por conta das propostas que a gente tem, do compromisso que a gente tem de descolonização do pensamento e de trazer essas autoras do sul do mundo para serem, enfim, lidas, enfim, na França e em outros lugares da Europa. E qual foi a reação do público na França? O público gostou bastante, assim, para mim foi uma surpresa, né, porque já que o debate racial na França ele é muito diferente, né, no Brasil, a gente não tem, por exemplo, aqui restrições em falar sobre raça, a gente tem vários estudos sobre raça, inclusive isso gera demanda de políticas públicas, isso é a reivindicações históricas dos movimentos negros no Brasil, de se ter, por exemplo, raça e cor nos equipamentos de saúde, para a gente saber quais são as doenças e maior incidência na população negra, claro que a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido do poder público, mas a gente já faz esse tipo de reivindicação e de estudos há muito tempo no Brasil. Então, na França, para mim, foi um pouco chocante essa diferença, né, de não poder falar em raça, de ter essa ligação de falar em raça com a Segunda Guerra, quando para a gente é importantíssimo, senão a gente não conhece a realidade da população negra, a gente acaba invisibilizando e não nomeando realidades que são tão marginalizadas no Brasil. Então, no primeiro momento, eu fiquei um pouco receosa de trazer esse debate num país em que essas discussões são feitas de maneiras diferentes, mas eu fiquei muito surpresa, positivamente, de ver o interesse das pessoas, não só brasileiras, porque eu acho que isso que é legal também, de não ser brasileiros que moram na França, da gente ter conseguido conversar com pessoas de várias partes do mundo, ou pessoas francesas interessadas no nosso trabalho. De maneira geral, foram experiências, estive duas vezes, né, fazendo a turnê de divulgação, bastante gente em todos os eventos, para mim foi uma surpresa, porque eu não era uma autora conhecida, e de ter bastante interesse das pessoas em conhecer o nosso trabalho, experiências interessantes, trocas muito interessantes, e também aprendizados, para mim, que começam a refletir também a partir dessa realidade francesa, encontro similaridades também com a realidade brasileira, mas também os nossos distanciamentos, mas tem sido uma troca bem interessante, tenho gostado bastante. E recebo até e-mails, assim, de pessoas que compram os livros e fazem perguntas, e estão estudando, fazendo doutorado, tem sido bem interessante. Eu acho que esse receio que você tinha sobre essa questão da França, que não fala de raça, eu acho que as coisas estão mudando pouco a pouco, e provavelmente também graças a vocês, que trazem esse debate para cá. Então, por isso que eu acho que é muito importante você falar dessas questões, porque provavelmente estamos um pouco atrasados, comparados a você. Então, é muito bom ter essa troca de ideia, porque você viu que as pessoas querem falar dessas questões. muitas pessoas querendo falar e querendo buscar também esse conhecimento trazido pelas intelectuais brasileiras, que estão há muitas décadas falando disso aqui no Brasil. Então, as pessoas estão muito interessadas em também querer levar esse debate para as suas pesquisas, mesmo com as existências que acabam existindo. Então, acho que é muito importante ser brasileiras fazendo esse debate. Acho que rompe com esse estereótipo que as pessoas têm relação ao Brasil e mostra esse outro lado do Brasil das ativistas, das pesquisadoras, e de todo o trabalho histórico que essas pesquisadoras vêm fazendo aqui no Brasil. Então, acho que... E a gente até dialoga com algumas similaridades. Aqui no Brasil também foi um país fundado sob o mito da democracia racial. Então, durante muitos anos se evitou esse debate. Então, a gente tem aí algumas coisas que a gente pode se... Que a gente se aproxima nesse sentido, da negação do racismo, essa questão como na França somos todos franceses, no Brasil também existiu, somos todos brasileiros. Então, acho que a gente também consegue trazer essas experiências parecidas e também talvez mostrar alguns caminhos de quebras dessas existências, já que a gente também parte de lugares parecidos, apesar das nossas diferenças. Então, eu vou falar essa pergunta em francês. Eu tinha uma pergunta de Juí, que dizia que quando ela veio te ouvir para a primeira vez em Lille, que foi em novembro, ela foi muito surpresa por sua própria ignorância no tema do racismo estrutural e da situação dos nois no Brasil. Por exemplo, eu ignorava que os afro-brasiliens e as populações metisciais representavam 52% da população do país. Como, Jamila, explica-te esse descalagem entre as representações que prevêem no Ocidente e a realidade do racismo no Brasil? E também essa imagem que nós temos de um país feliz de seu metisciais. O Brasil é um país muito complexo no sentido do debate racial. O Kabenguele Munanga, que é um importante intelectual professor aqui da USP, ele diz que o racismo no Brasil é um crime perfeito. Então, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, foram quase quatro séculos de escravidão, e depois, no pós-abolição, não se pensaram maneiras de incluir a população negra, muito pelo contrário. Então, nesse processo de pós-abolição, esse processo de industrialização do Brasil, há o incentivo dos imigrantes europeus, a vinda dos imigrantes europeus para o Brasil, para ocupar esses postos de trabalho. Então, a população negra fica à margem desse processo, desse novo processo que acontece no Brasil na pós-abolição. E, ao mesmo tempo, tem toda uma negação da cultura negra, da influência negra no Brasil. Então, tem uma política oficial, foi conhecida como a política oficial do branqueamento. Então, justamente a vinda dos imigrantes europeus era para cumprir essa política. Eles consideravam que a população negra representava atraso no Brasil, então, queriam se embranquecer a população brasileira. Então, você tem a Constituição do Império de 1824, que proíbe que negros estudem. Depois, você tem a Lei de Terras de 1850, que, a partir daquele momento, só quem pudesse comprar terra do Estado poderia ter direito à terra, mas quem que podia comprar terra em 1850? Aí, depois, a gente tem a abolição em 1888. E, depois, não se pensa em mecanismos de inclusão para a população negra, muito pelo contrário, ao passo que se cria toda essa ideia de que o Brasil não é racista, no Brasil há harmonia das raças. Então, é um país estruturalmente racista, institucionalmente racista, mas que, ao mesmo tempo, criou essa ideia de que, porque aqui a gente não teve um apartheid legalizar, legal, de que aqui não existia racismo. Porque, ah, mas o negro não é proibido legalmente de ir para determinados espaços, mas a gente é estruturalmente. Então, a Lélia Gonzalez, ela chama o racismo brasileiro como uma neurose. Eu acho muito interessante essa definição, porque, ao mesmo tempo que, no Brasil, se cria essa ideia de harmonia das raças, não somos racistas, gostamos de carnaval, e de samba, ao mesmo tempo, a população negra continua marginalizada, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, eles gostam de louvar a cultura negra falando de supostas pontes, mas continuam se negando a falar dos muros que nos separam. Mas, então, durante muito tempo, a própria população acreditou nessa fantasia de que aqui o Brasil era um país em que as pessoas eram muito alegres e felizes e que todo mundo se dava bem. Então, o racismo aqui é muito complexo nesse sentido, a passo também que se criaram várias denominações para as pessoas negras. Então, ah, você não é negro, você é moreno, você é mulato, são várias denominações. E por conta da mestiçagem, que eles gostam de romantizar, mas esquecem de falar que ela nasce fruto de estupros, de mulheres negras escravizadas, então muitas pessoas negras tiveram dificuldade para se entenderem como negras. Não é comum em alguns países que é a origem que define se você é negro ou não. No Brasil é o fenótipo, se você parece negro, você vai ser tratado como? Agora, você pode vir de família negra, mas ser claro e ser tratado como branco. Então, no Brasil, tem muitas questões complexas e que, durante muito tempo, dificultou um debate mais honesto por conta dessa neurose, dessa negação. Então, isso faz, todo esse nosso histórico de escravidão, todo esse histórico de não falar de raça como se deveria falar, faz com que a gente seja a maioria da população, a maior nação negra fora da África, mas ainda esteja apartado dos espaços de poder, dos espaços de privilégio no Brasil. Então, é uma questão muito complexa e por isso que é importante falar de racismo como estrutura, que estrutura todas as relações sociais, que impede a mobilidade social da população negra, já que a gente não tem as mesmas oportunidades. um país que teve esse legado de escravidão, isso impacta diretamente na formação da sociedade brasileira. Três séculos, a população negra é tratada como uma mercadoria, enriquecendo, fazendo as riquezas desse país, mas sem participar dessas riquezas. Então, no Brasil, as pessoas ainda têm muita dificuldade, às vezes, têm melhorado, mas ainda têm muita dificuldade de entender a diferença do racismo como estrutura e do racismo como individual. Então, é muito comum as pessoas acharem que no Brasil, o racismo é só quando uma pessoa negra é ofendida. Então, a gente teve casos recentes de pessoas negras famosas no Brasil que sofreram agressões nas redes sociais. Aí as pessoas se mobilizam, acham tudo aquilo um grande absurdo, como é que pode isso acontecer no Brasil? E eu sempre gosto de observar quando essas coisas acontecem, as movimentações. Então, eu lembro que quando uma jornalista conhecida foi atacada, as pessoas fizeram campanhas contra o racismo, e aí, como pode, em pleno século XXI, isso ainda aconteceu? Aí a gente vê o quanto que as pessoas desconhecem, e quando foi que não aconteceu? Esse país foi fundado em cima da exploração das pessoas negras. Então, as pessoas acham que racismo é só nesse caso, e ela não percebe que racismo é quando ela chega na Universidade de São Paulo, que é a maior universidade da América Latina, e a grande maioria dos professores são brancos. E quando ela vai ao banheiro, a maioria das mulheres que trabalham lá como terceirizadas são negras, ela não entende que isso faz parte da estrutura racista. Ela só acha que racismo é quando é no campo do individual. Eu vi vários donos de empresas se manifestando que é absurdo, mas as empresas deles só pessoas brancas trabalhando, eles também não entendendo que isso é racismo como estrutura. Então, acho que ainda falta esse entendimento e com o nosso trabalho a gente tenta mostrar para as pessoas que racismo não é só individual, é quando a gente liga a televisão num país como nós de maioria negra, e a maioria das pessoas que estão lá fazendo novelas ou estão no jornalismo são brancas. Que racismo é... Eu, durante a minha faculdade de filosofia, não ter tido nenhum professor negro. racismo era o tecido da única aluna negra de uma turma de 100 alunos. Então, acho que são essas questões que a gente precisa refletir mais profundamente para poder entender o quão o racismo como estrutura é danoso e como que ele funciona e como que a gente pode, quanto mais a gente aumenta a consciência sobre isso, para se, enfim, mobilizar contra essa estrutura. Entendi. Então, o pequeno antiracista e feminista que está lá, é o teu terceiro livro. Então, por que você queria escrever esse livro sob esse formato? É um pequeno livro, um manual, bastante didático, com capítulos muito curados, e cada capítulo tem um tema muito particular, a cultura, a blanquidade, a negridade. É porque você queria chegar a um número maior de pessoas? Ou você considera também um livro que se adressa à população blanca para que ela se conscientize? E, a esse assunto, você vê uma evolução do debate no Brasil sobre esse assunto de la blanquidade, por exemplo, e, eventualmente, na França ou na Europa sobre essas questões? Com esse livro eu quis trazer de forma didática esses temas, mas também para propor também coisas, ter propostas. Então, tem um capítulo que é Racismo na Educação, então, explicar como isso acontece e, no final de cada capítulo, também propor ações, porque, muitas vezes, as pessoas até leem sobre, mas têm dificuldade de como agir no seu dia-a-dia ou na sua área de trabalho. Então, eu fiz todo um apanhado também de outros autores importantes no Brasil que já falavam sobre esse tema, então, introduzo o tema e divido em capítulos de educação, branquitude, mercado de trabalho, justamente porque eu queria que o livro fosse acessível a mais pessoas. Ele está sendo utilizado em escolas, professores, utilizam o livro em sala de aula, que acho que é uma coisa importante, não queria que fosse um livro que ficasse restrito, às vezes, sei lá, só à academia, acho que é importante a gente produzir material para os professores, para os educadores que estão todos os dias ali na sala de aula, mas também para que as pessoas pudessem refletir e vissem que também não é um bicho de sete cabeças, as pessoas, muitas vezes, me perguntavam muito nas palestras, mas como é que eu posso contribuir? Mas como é que isso? Eu falo, bom, escrevi um livro, então, ler lá e tenha de forma muito didática, porque eu acho que é importante também ter essa generosidade, porque às vezes a gente, quando é ativista, a gente está tão no meio que algumas perguntas são muito ingênuas ou até bobas para a gente, a gente fica, ah, ainda essa pergunta? Mas a gente está num país que tem todo esse histórico que eu trouxe, então, às vezes, as próprias pessoas negras também não têm, não conseguem refletir criticamente sobre isso. Então, eu pensei esse livro muito nesse sentido para essas pessoas mesmo terem acesso a essa discussão, mas também propondo ações para que elas pudessem fazer nos seus dias a dia, seja na escola, seja na empresa, enfim, no seu ambiente de trabalho em geral, mas, sobretudo, queria atingir mais jovens também, pessoas que, adolescentes, e o livro, aqui no Brasil, ele é um best-seller, na última semana, ele já está 15 semanas na lista dos mais vendidos, na última semana ele foi para quarto lugar e para um livro de não-ficção é algo muito significativo aqui no Brasil e eu acho que ele está vendendo tanto é porque cumpre esse objetivo mesmo, de ser um livro didático, levar as pessoas à reflexão, mas mais do que isso também, levar as pessoas para a ação, porque eu acho que isso é extremamente importante. Então, por exemplo, você aconselha esse livro para adolescente a partir de 15 anos? Você acha que é uma idade boa para ler esse livro? Eu acho que sim, minha filha é sempre o meu parâmetro, ela tem 15 anos, ela leu o livro, entendeu? Eu acho que sim, nos eventos antes da pandemia, nos eventos que a gente estava fazendo dos livros, muitas adolescentes, muitos adolescentes indo aos eventos, foi algo que me deixou bastante feliz, adolescente de 13 anos, 14 anos, então, o livro, ele acaba servindo para todo mundo, assim, e mesmo para quem já tem o entendimento, também a gente traz ali outros elementos, também, a gente traz outras perspectivas, no final, tem um glossário com autores e autoras negras, para quem quiser procurar aqueles autores, também, a gente fez questão de ter esse glossário para levar as pessoas para outros autores, então, é um livro, também, que leva as pessoas para outras pesquisas, para outros intelectuais, para outros pesquisadores, também. E, aliás, eu queria te dizer que a Aurélie, que é uma professora de filosofia de Montpellier, ela, que você conhece, ela leu o livro e ela, mesmo sendo muito especialista, ela gostou muito porque ela falou, você tem um jeito de dizer muito, simplesmente, coisas que podem parecer complicadas, então, acho que realmente é um livro que pode falar para as pessoas que não conhecem muito o tema e também para as pessoas que já conhecem bastante. Que bom! Ela mandou um e-mail, ela indicou o livro para o grupo de estudos dela, ela mandou um e-mail para a Mirtha. Exatamente. Exatamente. Então, agora eu queria falar um pouco do seu primeiro livro que foi o lugar de fala, La place de la palavra, em francês. No Brasil, foi uma expressão muito conhecida, La place de la palavra, que muitas pessoas usavam em redes sociais, principalmente, e foi depois que você escreveu esse livro. E para nós, a expressão não é totalmente conhecida e o conceito também. Você poderia explicar brevemente o que é que esse conceito de place de la palavra? É, vamos lá, então. Brevemente. É difícil explicar brevemente, mas eu vou tentar. Esse conceito, ele estava sendo muito discutido aqui no Brasil nos últimos anos, mas eu percebia que havia muita, ele gerava muita confusão. Então, ficava muito numa dicotomia é interessante, não é interessante, as pessoas brigando nas redes sociais. Então, uma coisa que eu percebi é que também as redes sociais são importantes, mas, ao mesmo tempo, há uns vaziamentos de conceitos fundamentais. Por isso que, na coleção, eu pensei empoderamento, interseccionalidade, eram conceitos que as pessoas estavam esvaziando muito, não entenderam na sua profundidade. E o lugar de fala era um desses. Acho que o que mais gerava polêmica. Então, eu resolvi escrever esse livro partindo de autoras que já tinham falado sobre isso, Lélia Gonzalez fala sobre isso, em racismo e sexismo na cultura brasileira, Patrícia Hill Collins, quando fala do ponto de vista feminista, Luísa Barros. Então, eu sistematizei o conceito. Então, o que é dizer que a gente fala de lugares diferentes, o lugar de onde a gente fala. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, não é determinar o que uma pessoa tem que falar ou não. Não é um interdito, não é dizer, olha, você, pessoa branca, não pode falar sobre racismo. É muito pelo contrário, é dizer, você tem que falar sobre racismo, mas você fala de um lugar diferente. Então, a gente está falando de lugar social. Nós, como mulheres negras, por exemplo, que somos a base da pirâmide social no Brasil, somos o grupo que mais sofre violações de direitos humanos, a gente fala de um lugar muito à margem da sociedade. A maioria de nós ainda não está em maioria nos espaços acadêmicos, nos espaços de poder. Então, a gente fala de um lugar em que a gente enxerga a sociedade de um outro lugar. E é para romper com essa visão desse sujeito universal, essa construção desse sujeito moderno universal, que é um sujeito neutro, um sujeito sem corpo, um sujeito sem geografia, para dizer que esse sujeito universal também fala a partir de um lugar. Então, não é possível que um intelectual francês, por mais que ele possa refletir sobre várias questões, não necessariamente essas questões vão contemplar a realidade, às vezes, de pessoas negras que moram numa favela no Brasil. Então, esse sujeito dito universal, ele também fala, ele também é um sujeito marcado geograficamente, ele também é um sujeito que recebe valores da sociedade a qual ele faz parte, ele também é um sujeito que fala a partir de um lugar, que pode ser um lugar do poder, que pode ser o lugar da branquitude. Então, o lugar de fala é para discutir essa questão do lugar social. E, por conta dos homens brancos, heterossexuais, enfim, fazerem parte desse grupo, que foi o grupo privilegiado, o grupo que teve acesso a todos os espaços, então, isso significa que eles tiveram muito mais oportunidades de produzir conhecimento, oportunidades de estar presente nos espaços de poder, de formular saber, e nós, mulheres negras, não. Nós não estamos na mesma, nós não falamos do mesmo lugar, justamente porque a gente está falando ali de um lugar de um grupo que foi oprimido e que não teve as mesmas oportunidades. Então, desmistificar também esse lugar do sujeito universal também é desmistificar esse lugar que tenta naturalizar essas opressões ou que tenta dizer que nós temos as mesmas oportunidades de fala de grupos que são socialmente privilegiados e nós não temos. Então, não é para também desmistificar esse lugar que naturaliza essas opressões. Nós não estamos em maioria, mulheres, por exemplo, por que eu não estudei Simone de Beauvoir na faculdade de filosofia se ela também é filósofa? Também é confrontar esse regime de autorização discursiva que invisibiliza essas produções, utilizando, remontando o tempo todo essa questão, não, mas o sujeito ele é universal, mas se você for olhar, todos os sujeitos que estão ali são homens brancos do norte global, teorizando e falando sobre tudo. então, também é questionar esse regime de autorização discursiva que invisibiliza as nossas produções e desnaturalizar esse lugar, esse lugar da opressão, não é um lugar natural que foi providencialmente fixado, ele foi construído à base da opressão de outros grupos. Então, para você, esse sujeito universal é quase uma bobagem, na verdade, uma mentira para falar do sujeito branco-homem. Exatamente, porque se a gente, e é interessante que quando a gente fala de, a Grada Quilomba no livro dela, ela fala isso, que na faculdade as pessoas falam, ah, mas você fala só da questão racial, você só estuda autores negros, ela responde, não, você só estuda autores brancos, eu nunca te questionei sobre isso. Então, sempre para a gente é uma questão. Então, os meus colegas, por exemplo, que me questionavam, todos eles estudavam autores europeus homens brancos. E isso nunca foi uma questão, mas para mim é uma questão, mas por que você está estudando só mulheres? Por que você está reduzindo o debate? Mas eles não percebem que eles também estão ali falando só de um grupo social, então é para desmistificar essa ideia de que esse homem também ele fala de coisas que contemplam a todos e todas nós. Muito pelo contrário, muitos de nós, pessoas negras ou pessoas do sul do mundo, por mais que podemos nos identificar assim com a produção da Europa, eu estudo vários autores europeus, não é essa a questão, mas é a questão de dizer que tem um limite ali da análise quando muitos outros grupos estão de fora daquela análise. A gente tem o direito de reivindicar que a gente possa falar sobre esses temas que dizem respeito às nossas realidades. ok, agora tenho uma questão, uma pergunta de Adel, acho que você já respondeu um pouco, mas bom, vamos lá. é Adel de Paris que queria falar dos privilégios e dos sistemas de opressão. Então, ela dizia que eu tenho a impressão, não sei se eu me falo, mas que todos somos o privilégio ou o oprimido de alguém. Eu sou oprimida porque eu sou uma mulher em uma sociedade patriarcal e porque eu sou lesbiana em uma sociedade heteronormativa, mas eu sou privilégiada porque eu sou blanca em uma sociedade historicamente racista ou porque eu tive que fazer estudos ou porque eu tenho a nacionalidade francesa. Então, você diz em seus dois livros que pensou o mundo a partir de sua place é reconhecer que podemos oprimir e você diz também que quando a gente combate as inigualidades sendo privilégios, não se cessa de ser privilégios. Então, pode-se explicar como pode-se utilizar seu espaço de privilégio para não se oprimir e em qual esses privilégios são ligados aos grupos sociais localizados nas relações de poder e não aos vivos individuais? Eu penso que o primeiro passo é entender o lugar do privilégio, né? Não é no sentido de se sentir culpado, é no sentido de entender o que ele significa, é no sentido de entender a partir desse lugar como que você pode contribuir para uma sociedade mais justa. Então, se você é professor, é um homem branco, você pode ter na bibliografia do seu curso autoras negras, autores negros. se você é empregador, você pode, na sua empresa, ter um programa ali de fato para contratar mulheres, para contratar mulheres negras, promover mulheres, independente se elas são mães ou não, né? Porque é interessante quando mulheres vão fazer entrevistas de emprego e são mães, as pessoas perguntam, né? Mas você vai conseguir dar conta, mesmo sendo mãe, tendo dois filhos? Essa pergunta não é feita para um homem que é pai, por mais que ele tenha sete filhos. Então, acho que o primeiro passo é entender as consequências de pertencer a um lugar privilegiado, né? A Grada Quilomba fala de discutir, por exemplo, branquitude como metáfora do poder. Então, porque as pessoas brancas, elas pensam também que discutir questão racial é só discutir o ponto de vista da negritude e não discutir o ponto de vista da branquitude. Então, acho que o primeiro passo é discutir a partir desse lugar, o lugar da branquitude, o lugar da masculinidade, o lugar, de repente, geograficamente onde você está situado. O primeiro passo, acho que é entender, discutir a partir dessa perspectiva, né? Então, discutir racismo não é só discutir que negros são discriminados, é discutir que pessoas brancas discriminam, né? Discutir masculinidade, é discutir como é que a gente pode desconstruir uma masculinidade hegemônica que está ligada diretamente à violência, à agressividade num país como o Brasil, que é o quinto em feminicídio, né? O quinto país em assassinatos de mulheres. Então, é discutir como é que a gente vai construir masculinos sensíveis numa sociedade onde o masculino é o espelho da força, da agressividade. Então, é importante que os homens discutam a partir desse lugar. E as pessoas brancas também discutir a partir do lugar da branquitude, sobretudo nos espaços onde a gente não acessa. Então, às vezes, tem espaço só com pessoas brancas. Como é que você se comporta dentro desse espaço? Você questiona a ausência de pessoas negras? Você tenta criar ações ali, de fato, para que haja mais inclusão ou você simplesmente naturaliza isso? Então, acho que o primeiro passo é estudar, entender quais são as consequências disso e depois pensar como que você pode contribuir, enfim, para criar espaços mais justos a partir desse seu lugar. Não é uma coisa que você vai abrir mão, porque é estrutural, você está ali e você acabou sendo privilegiada a sua vida inteira, mas a partir do momento que você tem consciência disso, como que você faz uso disso? Dentro dos seus espaços, enfim, com esses exemplos que eu trouxe, no pequeno manual também trago alguns exemplos de ações que a gente pode fazer. Então, eu não sou uma mulher lésbica, mas isso não significa que eu não vá pensar nessa questão e não pense o quanto que o lugar da heterossexualidade causa consequências para as mulheres que são lésbicas. O que eu posso fazer a partir disso? Primeiro passo, eu posso refletir criticamente, eu posso ler sobre esse tema, eu só consigo criar empatia a partir do momento que eu entendo aquela realidade. Então, a empatia, para mim, não é essa coisa esvaziada de se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é impossível, me colocar no lugar. Eu não sei o que é ter o meu afeto criminalizado, eu não sei o que é não poder demonstrar afeto pela pessoa que eu amo. As mulheres lésbicas passam por isso. A empatia, para mim, é uma construção intelectual, primeiro eu tenho que ler sobre aquela realidade, e aí ela é uma construção política, porque a partir do momento que eu tenho conhecimento sobre aquela realidade, eu posso impactar politicamente, eu posso escolher naturalizar, criar ações também para contribuir para a diminuição das desigualdades. Muito bem. Então, agora, havia uma questão do atelho História Critica de Lille, que era, de fato, a associação com a qual devíamos organizar a reunião à Lille. Então, eu digo bonjour à associação. Então, em fato, eu te perguntava a questão de se conhecia Tommy G. Curry, que é professor de filosofia à Universidade d'Edimbourg e que ocupa a chaire consacrada aos Black Male Studies. Então, ele critica o princípio de interseccionalidade sobre várias bases. Segundo ele, a categoria de genre não é universalisável, o que deixaria entendendo essa teoria em postulando que a vontade de dominação é propria para todos os homens do mundo. Ele, ele pensa que é falso de dizer que existe um patriarcado noir no contexto da plantação esclavagista americana, e ele afirma ao contrário que, nesse contexto, o viol foi utilizado por as mulheres contra as homens nois. E, finalmente, ele diz que o racismo segundo que o homem noir se construiu como o outro do homem no homem é simples e falsa, porque o homem não procura imitar o patriarcado no patriarcado e, de qualquer forma, ele nunca teve o poder. Então, você pode responder a essa crítica de l'interseccionalidade, surtout que eu sei que você é uma feminista interseccionária. Eu achei essa pergunta muito interessante porque o que ela traz do que o professor está falando do que é interseccionalidade não é interseccionalidade. Então, ele, em filosofia, como professor de filosofia que ele é, a gente tem, a gente fala que um argumento falacioso é quando você supõe como dado aquilo que você quer provar. Então, ele está supondo como dado algo que não está dado. Na verdade, interseccionalidade, em nenhum momento a gente universaliza a categoria gênero, muito pelo contrário. As mulheres negras foram pioneiras em dizer que a realidade das mulheres negras eram distintas da realidade das mulheres brancas. Bell Hooks usa o termo patriarcado racista. Então, a categoria de gênero, inclusive as feministas negras, foram pioneiras em criticar a universalidade da categoria gênero, assim como criticar a universalidade da categoria raça. Então, o que nós estamos querendo dizer com a interseccionalidade não é criar uma rivalidade com os homens negros, é uma pena que muitos desses, muitos dos homens negros entendam isso como uma rivalidade e não entender que, na verdade, o que a gente está querendo dizer é, a gente quer tornar visíveis as experiências das pessoas que estão nas encruzilhadas, as pessoas que entrecruzam opressões. Então, não é no sentido de dizer mulher branca isso, homem negro isso, é no sentido de dizer, como diz a Luisa Bairros, que a gente vivencia como mulheres negras raça de maneira diferente e a gente vivencia gênero de maneira diferente, vividas pelo gênero, são experiências distintas, né? Então, eu gosto muito de uma frase da Simone de Boac, no Segundo Sexo, que ela diz, se a questão feminina é tão absurda, é porque a arrogância masculina fez dela uma querela, e quando as pessoas querelam, não raciocinam bem. E esse é um grande problema, as pessoas tratam as reivindicações das mulheres negras como querela. Isso é muito comum no movimento feminista hegemônico, quando as mulheres negras denunciavam racismo, ah, se estão querendo dividir, tratam como querelas reivindicações, em vez de refletir que as nossas realidades não são universais. Então, a interseccionalidade, quando a Kimberly Crenshaw conhece esse conceito em 1989, primeiro ela está pensando a partir da realidade das mulheres negras estadunidenses, a partir de uma ação, de um processo que essas mulheres moveram contra a General Motors, porque na época a General Motors contratava homens negros para trabalhar na parte de manutenção, ali no chão de fábrica, enfim, e contratavam mulheres brancas para trabalhar como secretárias e excepcionistas, e mulheres negras não eram contratadas. Então, elas moveram uma ação dizendo que a General Motors promovia discriminação contra elas. Elas perderam essa ação porque o juiz entendeu que não havia discriminação de raça porque homens negros eram contratados e que não havia discriminação de gênero porque mulheres brancas eram contratadas. Então, ela traz essa questão, e nós que não somos nem homens negros e nem mulheres brancas, onde ficamos? Então, interseccionalidade é uma ferramenta analítica, sobretudo, para nomear a realidade das mulheres negras, porque se a gente não nomeia essa realidade, a gente mantém elas na invisibilidade, a gente mantém no deixar morrer do fupô. Então, se a gente não pensa, por exemplo, que no Brasil, na Lei Maria da Penha, que é a lei que criminaliza a violência doméstica, completou 10 anos, saiu uma pesquisa do mapa da violência mostrando que diminuiu o assassinato de mulheres brancas em 10%, mas aumentou o de mulheres negras em 55%. Então, isso nos mostra que faltou um olhar interseccional na hora de pensar essa política. Da mesma forma, a gente pode falar em várias outras políticas que, às vezes, privilegia, tem como beneficiário, às vezes, as mulheres brancas ou os homens negros não pensando nessas mulheres que entrecuros são opressões. Então, interseccionalidade, a gente quer, não é a gente ter que escolher entre o homem branco ou o homem negro ou colocá-los como nossos inimigos. Essa é uma visão muito simplista e que não vai ao cerne da questão, é ao contrário, é nomear as realidades desses grupos que entrecruzam opressões como raça, classe e gênero. É dizer que nós, mulheres negras, também precisamos ser sujeitos de políticas públicas, precisamos, temos o direito de tornar as nossas teorias visíveis e a interseccionalidade como ferramenta, ela não deixa ninguém para trás. Então, os movimentos de maneira geral, feministas negras brasileiras fazem essa crítica aqui no Brasil, então, era um movimento negro muito importante, com certeza, movimentos negros no Brasil, mas que eram muito masculinos, ou movimentos feministas extremamente brancos. Então, o que a gente vem trazer é, não tem como escolher para nós, mulheres negras, qual opressão é a mais importante, já que essas opressões agem de forma conjunta, nos vulnerabilizando. é pensar que, quando a gente pensa raça, classe e gênero, a gente está dizendo que não dá para ter hierarquia de opressão, não dá para escolher qual opressão é mais importante, a gente precisa criar mecanismos de enfrentamento a todas as opressões e não escolher, porque quando a gente escolhe, mais uma vez, a gente está hierarquizando vidas. Então, ao pensar a interseccionalidade, as feministas negras não estão pensando somente nas mulheres negras, como muitos movimentos sociais pensaram somente em si próprios, a gente está pensando em modelos alternativos de sociedade, a gente está pensando em uma sociedade em que a gente não utiliza de nenhuma opressão, porque quando a gente luta contra o racismo, mas não luta contra o machismo, a gente está alimentando a mesma estrutura. Então, na nossa concepção, é preciso pensar essas opressões de modo indissociável e modo de enfrentamento a todas elas, senão, mais uma vez, a gente escolhe quais vidas são mais importantes. e esse debate aqui no Brasil também acontece às vezes tanto de mulheres brancas ou homens negros dizerem que a gente está querendo que interseccionalidade é tratá-los como inimigos, quando, na verdade, o que a gente está dizendo é que todas as vidas são importantes, inclusive as nossas, a gente tem o direito de visibilizar as nossas experiências. E é uma pena que não estudem a fundo o que esse conceito significa que tratem ele como querela e não como uma ferramenta analítica importantíssima, inclusive de políticas públicas. Entendi. Então, eu gostaria agora de te perguntar uma pergunta sobre a epidemia atual, pois, visto o que acontece agora, eu gostaria de saber o que acontece no Brasil e, principalmente, como a epidemia atual revela os rascos do racismo estrutural no Brasil. Na França, são os departamentos mais pobres e, então, que regrupam o maior número de pessoas racisadas que são as mais tocadas. Qual é a situação nas favelas do Brasil, que são populações majoritamente de nois? E, você também sabe a situação dos povos autóctones? com certeza a epidemia aqui no Brasil só escancaram ainda mais as desigualdades. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. As populações periferias, as populações indígenas são as que mais sofrem com essa epidemia. O primeiro óbito por conta do coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro, de 63 anos, que a patroa veio da Itália de férias, voltou da Itália de férias e não a avisou que estava contaminada. Enfim, e ela acabou contaminando e foi o primeiro caso de óbito no Rio de Janeiro. E saiu uma pesquisa da agência pública essa semana aqui no Brasil mostrando que pessoas negras têm morrido cinco vezes mais do que pessoas brancas, vítimas do coronavírus. porque as pessoas negras são as que mais dependem do sistema público de saúde. Infelizmente, o sistema está saturado, já estava sendo sucateado, já, infelizmente, por conta dos últimos governos, dessa lógica neoliberal. No Brasil, a gente tem um sistema público de saúde universal que deveria ser ampliado ainda mais, mas, infelizmente, nos últimos anos a gente não tem visto tanto investimento. Então, as pessoas negras são as que mais dependem do sistema público de saúde, são as que menos conseguem fazer home office, muito pelo contrário, no Brasil a gente tem por volta de seis milhões de empregadas domésticas, de mulheres que são autônomas, de mulheres que trabalham vendendo seus produtos, mesma coisa em relação aos homens negros. Nas periferias, muitas periferias no Brasil, comunidades que não têm água. Um pouco antes da pandemia, o Rio de Janeiro estava passando por uma crise hídrica super complicada, da água vir suja, de muitas comunidades sem água. Então, às vezes parece uma coisa simples, falar que tem que lavar as mãos, e a gente esquece que tem grandes populações no Brasil que nem acesso à água tem. E muitos povos indígenas também fazendo campanhas para que as comunidades fiquem, não saiam das suas comunidades. muitas doenças que são mais comuns para as pessoas que já estão mais no meio urbano, para os povos indígenas, muitos deles não têm anticorpos para essas doenças, e fora que a gente estava sofrendo já um ataque, os povos indígenas sofrendo um ataque em relação às suas terras aqui no Brasil, nesse atual governo, a questão da Amazônia, enfim, que já era algo antes da pandemia já muito complexo, do presidente dizer que não vai titular nenhuma terra indígena, de existir um avanço dessa política dos latifundiários, enfim. Então, de fato, acho que a pandemia só escancara ainda mais essas desigualdades no Brasil e mostra que os movimentos negros, os movimentos indígenas, feministas, vêm falando historicamente da importância de políticas públicas, da importância da diminuição das desigualdades, da importância do investimento em saúde pública, só mostra o quanto essas indicações estão corretas, nesse momento que o Brasil passa e que temos um presidente que eu não sei nem como nomear, que eu fico o tempo todo dizendo para as pessoas que elas têm que trabalhar, que têm que salvar a economia, num país em que os bancos têm um dos maiores lucros do mundo, uma das maiores taxas do mundo, e não entender o papel também dessa lógica neoliberal também nessa crise que a gente está vivendo agora no Brasil. infelizmente são os povos que mais estão sofrendo, os povos quilombolas, as comunidades quilombolas também, sofrendo também com ataques, mesmo em meio à pandemia, o governo Bolsonaro querendo retirar terras de comunidades quilombolas no Maranhão, enfim, então é uma realidade que só escancara ainda mais esses abismos sociais que existem no Brasil. Ok. Então, a última pergunta, também, você já respondeu um pouco, bom, era para terminar numa coisa um pouco mais otimista, c'est que, então, tu escris que, tu as escrit que as pessoas noiras, elas, são tão que elas manquem são de oportunidade e não de capacidade, e tu insistes d'ailleurs, souvent, sobre a negligenção e a omissão, a negligenção do Estado, então, minha última pergunta, é como criar mais oportunidades, como facilitar o empenhar, se que os réseaux sociais e o hashtag podem ser uma solução, se que são os movimentos, os coletivos, como resistir, como mudar as coisas quando somos ou quando não somos privilégios? Eu não sei se eu vou conseguir ser tão otimista nesse momento para o Brasil, né? E, de fato, a gente fala de políticas públicas, né? Nos governos, anteriores, por exemplo, do PT, existiram políticas muito importantes na área da educação, por exemplo, eu faço parte dessa geração da primeira pessoa da família a fazer universidade por conta de expansão de universidades públicas, de adoção de políticas de ações afirmativas, então, a gente vê que quando essas políticas são feitas, elas impactam concretamente na vida dos grupos historicamente discriminados, e gera mudanças, rompe com ciclos de exclusão. Só que a gente está num momento que hoje no Brasil não dá para depender muito do Estado no sentido do governo federal, só tem alguns governos estaduais fazendo trabalhos importantes, alguns governos municipais, mas no sentido do governo federal é muito complexo. O que, talvez, para a gente poder continuar resistindo, eu acho que é importante nunca perder a perspectiva histórica, eu acho. a gente está vivendo um momento muito duro no Brasil, mas quando não foi difícil para essas populações? Então, eu tenho lido muito autoras mais velhas que sempre trazem essa importância da gente olhar para o passado e tentar aprender os nossos ancestrais que existiram, às vezes, há momentos muito mais difíceis. Então, a gente viveu no Brasil uma ditadura militar de mais de 20 anos, a gente viveu no Brasil escravidão por quase quatro séculos, então, eu quero, sei lá, aprender qual é a estratégia quilombola, sabe, de quem construir os quilombos numa época em que pessoas como nós eram mercadoria, eu quero olhar para o passado e aprender com esse legado de luta, né, Lélia González dizia que a gente não compartilha só dor, a gente também compartilha legados de luta e resistência. Então, acho que é importante a gente se apropriar desse legado até para que a gente consiga se manter vivos numa época tão difícil, se manter sãos, que é muito difícil numa época como essa, então acho que é isso que me faz continuar resistindo e não sucumbir a toda essa realidade, é tentar olhar para as nossas próprias experiências de existência e tentar aprender com elas. Ok. Bom, muito obrigado. Na semana próxima, vamos fazer uma reunião com a Rodney William, que você conhece também, porque é um consórcio que se chama L'Apropriação Cultural, e que eu descobri graças a você, porque é você que publicou o Brasil na sua coleção Feminismo Plurais. eu queria te agradecer muito, então agora eu vou fazer as legendagens e espero que o público francês goste. Obrigado por sua invitação. Super! Ok, muito obrigado e até logo, então. Tchau! Tchau!